E brasileiros que conseguem sair da Ucrânia estão sendo recebidos por representantes do Ministério das Relações Exteriores em Varsóvia, capital da Polônia, e em Sirete, na Romênia. Os servidores fazem parte da força-tarefa de resgate e repatriação de brasileiros. O Itamaraty divulgou um vídeo de brasileiros que conseguiram chegar em Varsóvia, capital da Polônia, após fugirem da Ucrânia por causa do conflito com a Rússia. Nós somos os brasileiros Patrícia Gomes Hispano, Alzira Fernanda Braga e Leandro Braga Gomes. Viemos buscar nossa neném Giovana. Foram momentos difíceis, momentos que eu achei que eu não fosse conseguir chegar. Mas graças a Deus a gente está aqui. Queria agradecer a equipe de vocês por estar nos recebendo aqui e ajudando a nos levar para casa. O Ministério das Relações Exteriores informou que organizou um posto avançado na cidade romena de Sirete, na fronteira com a Ucrânia, para acolher brasileiros que fogem do conflito. Trata-se de um trabalho absolutamente minucioso em que procuramos identificar cada brasileiro que receberão um tratamento casuístico e individual, para que nós possamos encontrar a melhor maneira de repatriá-los e ou auxiliá-los nessa ex-filtração do território ucraniano. E a Força Aérea Brasileira informou que vai enviar na próxima segunda-feira uma aeronave KC-390 Millennium para resgatar os brasileiros que estão na capital polonesa. No voo de ida, 11 toneladas e meia de material e ajuda humanitária serão enviados aos brasileiros que fugiram da Ucrânia.